Oi amores, que saudades de vocês, gente, vocês não imaginam o quanto que eu tô sentindo falta de gravar aqui pro YouTube Hoje eu vim fazer uma que fala pra gente conversar um pouco e eu contar pra vocês tudo que vem acontecendo e quais são os meus objetivos aí pro canal e vocês sabem que eu sou uma pessoa que sou do YouTube e é a princesa aqui Oi, gente, fala oi, princesa Oi Homem, pega uma piranha pra mamãe ali na gaveta Vocês sabem que eu sou uma pessoa que nasci no YouTube, então pra mim é muito difícil, né, não gravar pra vocês Eu comecei aqui e o YouTube é meu xodó, né, gente, obrigada, meu amor Então, eu tô sofrendo muito, gente, ó, vou passar um primer Eu tenho usado muito esse aqui que é o Perfecting Base da L'Oreal, eu amo esse primer, gente, eu uso há anos Quem me acompanha sabe Então, o que acontece? Eu ando muito triste com o YouTube Devido, assim, algumas medidas que eles vêm tomando em relação a alguns canais Gente, eu vou misturar duas bases, tá? Vou misturar a 5 da Ruby Rose com a 1 Porque a 5 tá escura e a 1 tá clara, então a gente... opa 5 e 1 Então a gente mistura, né, filha? Então, ó, tô misturando aqui na minha mão O YouTube vem tomando algumas medidas aí com alguns canais É isso que me entristeceu muito, gente Porque eu acho que uma coisa é você ser justo e tomar algumas medidas pra todos os canais Relacionados a isso E outra coisa é simplesmente selecionar alguns canais e, tipo, sabe? Pouco se importar pra eles Porque eu não recebi nenhum comunicado Gente, vai ser nesse dia que eu vou pra casa da minha ireia Que é o Halloween De peruca Eu não recebi nenhum comunicado Em nenhum momento me falaram nada sobre isso Então, assim, eu fui feita de besta, basicamente Porque eu acho que se eles se importassem realmente comigo Com o meu canal, com os meus seguidores Ao menos conversar, explicar e dar uma... Uma data pra mim, né? Uma noção de quando isso acaba Seria muito bem-vindo, né, gente? Pra mim, pros meus seguidores, enfim Então, assim, eles tiraram os meus comentários E de alguns outros canais também Que aparecem crianças E... A explicação é que Tiveram alguns casos de... Credofilia, infantil e não sei o quê E aí eles resolveram tomar essas medidas Porém, muitos canais que eu assisto e acompanho Que também mostram que crianças Que são do mesmo meio que eu Maternidade, vlogs Estão com os comentários ativos, gente Então, assim Essa medida é completamente sem fundamento pra mim, né? Não tem... Não tem sentido, sabe? Eles fazerem isso com algumas pessoas Não tem motivo, né, filha? Eles fazerem isso com algumas pessoas E com outras simplesmente não Então, assim, eu fiquei muito chateada De não ter comentários O problema é que, assim, o que me... O que me desanimou? Eu estava esperando, né? Estava esperando uma data Acho que era agora em outubro Se eu não me engano O dread que tava... Ai, caramba Mês de outubro Mês de outubro O dread que tava vendo isso pra mim, na verdade, né? E eu ia ter... Agora em outubro, gente Tô passando um pozinho solto, tá? Só pra dar uma seladinha Vocês viram que tá meio... Mesmo assim ficou meio branco, né? Mas agora eu vou passar o contorno Vai dar uma igualada na cor Ó, parece um fantasminha Que eu também tomei sol esses dias Deixa eu ver Que eu fui pra praia Tô branquinha, minha Mas agora eu vou passar o pozinho Vai dar uma melhorada Tá parecendo alguém O bronzer Então, assim Eu tava esperando agora Que eu ia ter direito Agora em outubro A pedir No mês de outubro No mês de outubro A pedir um... Como que chama aquilo, gente? É tipo um... Um... Um diretor do YouTube Gente, esqueci o nome Mas eu deixo passando aqui o nome Esqueci completamente Eu ia ter direito De pedir um desse pra mim Pro meu canal, né? E quem tem uma pessoa assim Né? Pra cuidar do canal Ela consegue É... Resolver os problemas Então Tudo que acontecer de estranho No seu canal Sei lá Os vídeos não estão sendo entregues Os comentários foram bloqueados Os... Enfim Não consegue mudar a miniatura do vídeo O canal foi roubado É... Você consegue Conversar com essa pessoa Que tem cuidando do seu canal E resolver a situação Então assim Eu tava muito animada Porque eu ia ter direito De pedir, né? Uma... Uma pessoa dessa Pra cuidar do meu canal Pra me ajudar Com esse negócio dos comentários Pra conversar comigo Pra me dar uma... Uma luz no fim do túnel Uma ideia de quando Isso vai voltar ao normal E aí simplesmente Quando chegou a data Que eu tava super animada Pra... Pra... Ver se isso aí é, né? Pra acontecer isso É... Eu fiquei sabendo Que era só pra canais Acima de não sei quantos mil Seguidores Que tinham direito disso Ou seja, né? Voltei pra etapa zero E ainda pra ajudar, gente Eu era da Style Hall Que é uma network Que cuidava do meu canal, né? Ela assessorava o meu canal Ela fazia o meu pagamento Que? Ela fazia o meu pagamento Todo mês Do meu... Do meu salário do YouTube Então assim Eles fecharam Eles faliram, né? E aí, gente Eu fiquei sem network Ou seja Essa network Ela me ajudava também A cuidar do meu canal Era como se ela tivesse Contato direto com o YouTube E se eu precisasse de algo Ela ia lá e conversava E tudo, né? E aí eu fiquei sem network Porque ela faliu E fiquei sem diretor Sem ninguém Gente, sério Eu fiquei muito desanimada Eu fiquei muito triste Pra mim foi terrível Eu... Eu sou uma pessoa que eu Tenho muita facilidade Em me desanimar Eu tenho essa tendência Assim, sabe? Eu sou muito emocional Então quando algo Me abala emocionalmente Eu fico... Parece que eu tô sem chão Pra pisar Sabe? Assim, eu fico perdida na vida E aí eu tenho esse problema Graças a Deus Eu tenho o Dryde Que me ajuda muito Ele... Ele é meu chão Vamos dizer Então ele tá sempre me ajudando Sempre me... Me incentivando, né? E graças a ele Que eu tô tentando assim Retomar E a minha vontade, né, gente? Porque assim Eu sou completamente apaixonada Pelo YouTube Eu usei esse quartetinho aqui Da Ruby Rose Então é óbvio que eu quero voltar Pro YouTube, né, gente? Eu tô... Assim, sentindo muita falta Eu tô muito triste Eu sei o que ela usou E assim Muita coisa vem acontecendo Na minha vida É... Muitas mudanças Muitas... Muitas novidades O Miguelzinho Tá assim... Gente Outra criança Eu adoro poder... Eu adoro poder... É... Registrar os momentos, né? As coisas que acontecem na minha vida Até pra depois poder ver Eu tenho tudo registrado da Milena Sabe? Desde que ela nasceu Eu tenho tudo Da gravidez E assim... Eu me sinto muito mal De não ter tudo registrado do Miguel Muita coisa eu não mostrei aqui Ele aprendendo a falar Agora ele tá falando tudo Né? Então assim... Eu fico triste De pensar Poxa Eu não guardei as coisas dele, né? Ele não vai poder Ver quando ele crescer E falar Nossa, olha que legal Tipo, a Milena vai poder ver Tudo dela, sabe? Foram alguns momentos Da vida dela Que eu não filmei Então... Eu sinto falta de tudo isso Tudo isso eu penso Tudo isso eu... Eu analiso Assim, sabe? Gente Eu tô na vibe do Rosinha, tá? Como eu tô fazendo Na maquiagem Rosinha Eu uso muito Essa... Esse quartetinho aqui Da Dylos Eu gosto muito Dessa cor aqui, ó Falta um pouquinho E aí eu misturo Com essa aqui, ó Que essa aqui é a da Inodê Essa branquinha aqui E aí eu pego Meu bronzer E dou uma esfumada Em tudo, tá vendo? Então assim, gente É uma situação complicada É uma situação triste É... E assim Como eu disse pra vocês Eu tenho muita tendência A me desmotivar Com as coisas, né? E eu infelizmente Me desmotivei, né? Eu não queria mais gravar Não queria mais... Mas ao mesmo tempo Eu tô muito triste com essa situação Não é algo que eu estou feliz Eu falei assim Bom, então vamos fazer o seguinte Eu vou parar um tempo Vou ficar um tempo Analisando É... Pensando O que que eu quero propor Pros meus seguidores agora Nessa etapa da minha vida Sobre o que que eu quero falar Sabe assim? O que que eu quero passar pra vocês Vocês sabem que eu me preocupo muito Com conteúdo Eu gosto de passar conteúdo legal Eu gosto de fazer vídeos Que agreguem algo Pra quem tá assistindo Que vocês... Que passem algum conhecimento Alguma experiência, né? Algo do tipo Então eu gosto Eu penso muito nisso É... E aí eu... Eu andei analisando assim É... Pensei... Refleti bastante Fiquei um tempo aí Analisando o YouTube Você sabe fazer isso? Não É... Vendo o que eu quero realmente Pra poder... É... Voltar aqui com o canal É? Que eu tô morrida Uhum Ah, eu preciso Mais alguma coisa É... Pra poder voltar aqui Com o YouTube, né? De vez Sabe? Eu odeio Vocês sabem Desde que eu comecei Eu odeio esse negócio de Começa a gravar Para de gravar Volta a postar Para de postar Gente, eu não suporto Eu sempre fui uma pessoa Muito comprometida Com o meu canal Eu sempre fui uma pessoa Muito de... Eu sempre fui uma pessoa Muito de... De postar sempre Sabe? Eu não fico sem postar No meu canal, gente Olha, eu fiquei Continuei meio branca, né? Mas tudo bem Eu só tô fazendo essa make aqui Pra gente conversar mesmo O que acontece? Como eu dei uma queimadinha Na praia Apesar que não tá tanto, né? Eu pensei que ia ficar mais É... Eu tô... Eu ainda não tô conseguindo Entender a nova cor do meu corpo Sabe? E aí eu fico assim Nessa... Nessa... Esse problema aí Pra me maquiar Mas enfim, gente Eu só fiz essa make mesmo Pra gente conversar, tá? É... Então... É... É isso, sabe, gente? O que eu tenho pensado, né? Muito, assim Eu quero voltar A postar pra vocês Como eu ando assim Bem desmotivada Com o YouTube E tudo É... Eu não quero me forçar E me comprometer A muitos vídeos Né? Na semana Porque eu... Eu não quero falhar Com vocês novamente Eu quero que... Que seja algo Que realmente vai acontecer O que eu falo aqui Sabe? Assim, eu quero Prometer e cumprir Eu não quero prometer E... Avacalhar Então, assim Vamos aos poucos Começar aos poucos, tá? Eu vou postar Dois vídeos por semana Eu vou fazer alguns testes, tá? Eu vou postar terça e quinta Daí uma semana Eu vou postar segunda e quarta E aí eu vou vendo Qual o dia Vai ficar melhor pra vocês Qual o dia Que vocês vão estar Mais ativos por aqui E a gente vai conversando Lá pelo Instagram Porque lá no Instagram Eu consigo conversar com vocês Vocês conseguem me responder Então me sigam por lá Que é arroba com puertas Ó quem acordou Bom dia, lindo Vem aqui com a mãe Também As crianças Os dois É Meus dois Crianças Então Fiquem de ouro Lá no meu canal Tá? Tchau, gente Peraí Meu, ainda tá falando Amor Tá muito claro, né? Fiquem de ouro Lá no meu Instagram Que lá, assim É Papo real Bem É Bem rápido, né? Porque eu tô sempre ali Online Vendo o que vocês estão Comentando Aí, tá bom Filhinha, obrigada Então não deixem de me seguir lá E aí eu vou comentando com vocês Gente, hoje vai ter vídeo Hoje não vai ter Hoje vai ter Tá o horário Mas basicamente A princípio vai ser de terça e quinta Tá? Agora, deixa eu falar uma coisa com vocês Gente, a câmera tá meio estourando Eu não sei porquê Eu perdi um pouco o ritmo, tá? Mas enfim Gente, olha só É Eu quero postar um pouco de cada coisa Assim, sabe? Vocês sabem que eu amo vlog Vlog, assim Tipo Né? É assim É o que eu faço desde sempre Então vlog é uma coisa que eu gosto muito de fazer Então assim, gente É Eu quero continuar postando os meus vlogs Óbvio Vou postar normalmente É Mas eu quero também intercalar os conteúdos Então assim Eu quero fazer conteúdo de receita Que vocês sabem que é algo que eu amo Eu quero voltar a fazer Eu quero fazer também conteúdo de beleza, assim De look, sabe? Dando dicas de De como se autoconhecer Autoconhecer o seu corpo Em lojas de departamento Pra buscar looks legais, sabe? Eu adoro assistir esse tipo de vídeo São vídeos que aumentam a minha autoestima E vocês sabem que Eu gosto de compartilhar aquilo que eu gosto de ver, né? Que eu acho que vai agregar algo Então apesar de ser algo assim Em relação à moda, beleza Mas eu acho que pode trazer Uma luz no fim do túnel Pra quem tá assistindo, assim De repente descobrir um tipo de peça Que pode cair bem Enfim E também, óbvio Maternidade Que é continuar compartilhando as minhas coisas Do dia a dia, né? As minhas dificuldades As minhas experiências Porque a maternidade é sempre um desafio A cada ano, né? A cada ano ali do seu filho É uma nova fase É um novo desafio E eu gosto de compartilhar Essas experiências com vocês Pra gente Trocar dicas, né, gente? É muito bom você se sentir Abraçado na maternidade, né? Você sentir que você tem alguém ali Passando pelo mesmo Vivenciando o mesmo E o que eu acho mais legal É a gente pensar que Nós somos mulheres e mães E nós temos que se unir E não se afastar Então assim A gente compartilha a nossa experiência Cada um faz aquilo que acha Que vai ser legal pra si Mas não precisa julgar Quem tá fazendo algo diferente Vocês entendem o que eu tô falando? Então eu acho que isso que é Isso que a gente tem que buscar Estarmos sempre unidas Juntas E buscando sempre o melhor Pra nós e pra nossa família, né? E... Então é isso, tá? Eu quero muito voltar Fiquem de olho aqui Não deixem de ir lá no meu Instagram Pra gente conversar Vocês contarem o que vocês querem ver Eu tenho postado também Bastante conteúdo lá no IGTV Vídeos de looks mãe e filha Tá muito bonitinho Tem muita coisa legal Muita receitinha também lá Então não deixem de ir lá Me acompanhar também, tá? Que a gente vai conversando E é isso, amores Tchau Espero que vocês tenham gostado da minha volta Se vocês gostaram Deixem muitos likes E fiquem de olho Que agora a gente vai gravar muito vlog E gravar muito conteúdo, tá? Tchau, galera Beijo, tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau É, né, gente? Você não tem tamanho não, viu? Viu? Eu tenho 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 Eu tenho